Bota de couro. Claro que eu vou ver. Ó, mais cinco de armadura. Comparar, largar, marcar como lixo. Pronto, tô melhorando minha armadura. Esse aqui é o quê? Não dá pra entrar no buraco. Ué, pra onde que eu apontei aquele... Ah, tem um inimigo aqui, ó. Bora. É você mesmo. Caraca, matei ursão com... Três pancadas. Opa, espada curta. Tem que ver se é melhor do que a que eu tô usando. É, deixa eu ver logo. É, é melhor. Equipa. É, mas ele equipou pra cá, né? Não tem problema não. Quando ele puder usar as duas, aí eu vou mandar vir. Pique. É poção. Parece que ele não pode carregar mais do que ele já tem, né? Esqueleto. Esqueleto é brabo. Opa! Bandagem de trilheiro. Calma aí que eu vou daquele lado lá. Essa poção aqui. Ué, eu apertei o L1. Ah, não. Agora sim. Tá. Eu só posso ter quatro poções. Eu já tenho quatro. Por isso que não vem mais. Entendi. Mais um machado. Pô, tem bastante coisa, hein? Tô gostando. É porque é o que eu não posso usar, né? Vamos lá. Vamos equipar. Que é melhor do que o que eu tenho. Esse aqui de armadura. Blindagem do trilheiro. Ah, não tinha antes, ó. É um negócio pra mão, né? Uma manhequeira, sei lá. Não, esse aqui é pior do que o que eu tenho. Vamos continuar. É, mas tá dizendo que é melhor do que o que eu tinha, né? Então vamos usar esse. Caraca, sinistro, hein? Mestre em armas. Mate um inimigo. Eu ia ler, mas o esqueleto não deixou. Uma só, hein? Poxa, já vou usar. Tem outra aqui. Calma aí que eu vou vir pra cá primeiro. Ah, esse lobinho aqui não dá nem pro gasto. Morre fácil. Achei outra coisa. Olha, ele travou ali, ó. É a versão beta, né, galera? Ele vai travar, vai bugar. Calça de couro. Calça de couro. Tá, vamos ver aqui. Os itens novos. 42 de dano por segundo. É mais ou menos o mesmo que tá. Menos um. E aqui menos três. Pelo menos o inventário, ele é grande, hein? Eu gostei, gostei do inventário. Tá, mas antes? Eu não tenho que vir pra cá, não? Parece que é por aqui, né? Ruínas, o Ivo Gelo. Tá, eu vou entrar, mas deixa eu só ver se aqui tá fechado mesmo. Opa, a túnica. Claro que eu vou ver. Se for melhor do que a minha, já vou usar. Mais 21. Muito melhor do que a minha. Caraca, quando eu chegar lá no camarada, eu vou ter muita coisa pra vender. É, essa luz verde em volta do meu personagem, foi eu que botei pra ficar. Vamos lá, tô gostando muito do jogo até aqui. Eu quero entrar fazendo barulho, que é pra todo mundo saber que eu tô aqui. Eu quero ver tudo que tem. E destruir tudo que eu puder também. É, com algumas coisas, você interage e dá retorno. Outras coisas, você interage e não dá retorno nenhum. Vamos lá, sempre ficar de olho no mapa, no minimapa que fica... Opa! Vem pra cá, esqueleto. Chega junto. Tenha medo não. Não tenha medo não, que você vai encontrar com o seu criador agora. Nível 3, ó. Ué. O que é isso aqui? Ah, tá. Entendi. Por enquanto, eu tô achando da hora. Eu só quero as habilidades. Quero correr, quero... Mapa é diário. É, eu subi. Eu já tô de nível 3, mas eu não consegui mais nenhum atributo, não. Às vezes é assim mesmo. Pegadinha. Pegadinha. Ah, consegui quebrar, mas não tinha nada pra pegar ali. Só as tripas ali embaixo. Eu sei que eu peguei alguma coisa ali, mas eu não lembro o que. Deixa eu vir pra cá. Vamos lá. Esse aqui eu já tinha, né? Menos, menos. Opa, luva, mais 5. Tá sendo muito vantajosa essa incursão aqui. Ah, ele só serviu mesmo pra destruir os negócios. Ah, a poção, ela some, ó. Se você não pegar, ela some. Não dá pra... Ah, tá, é coisa de explosão. Então é armadilha pro inimigo, né? Ó, não dura muito. Entendi. Então esses bolos vermelhos são armadilhas pro inimigo. Vou deixar aqui, se eu precisar, né? Calma, que tem muita porta por aqui. É, eu não sei se eu... Eu vou pra cima primeiro, aí depois eu vou pra baixo. Coisa de life. Ouro. Ah, já peguei a coisa de life. Normalmente ele enche de novo, né? Acho que eu tinha que ir... Corredores infernais. É, tem que ir pra lá primeiro. Depois eu venho pra cá pros corredores infernais. E talvez o negócio de life já tenha enchido quando eu voltar. Não sei. Vamos saber só quando eu voltar, né? Não sei. Aquele esqueleto. É, tem gente pra lá. Vamos lá. Não tem problema, não. Vamos morrer todos. Não falei? Pronto. Gasto um, pego um. Bauzinho. Aquele lá é porque tava com o escudo. Gastei um, peguei um. Mesmo esquema. Calma, que eu quero ver o que que tem, né? Ele tem que tá virado pro local onde você vai bater, senão ele não consegue. Ah, não, 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 não. Ih, eles vai ter o chefão. Capitão esqueleto, lá cai. women são, peguei um. E aí, você vai ter deires? Depois dá para a directory. Figurar-se. Perfeito. Oh, por último.